E é um projeto que trata de um tema importante, mas muito melindroso. Um projeto que muda o Código Penal e que pode trazer problemas, daí a importância de ser retirado de pauta, para que nós não mudemos um Código Penal à revelia de um necessário debate mais profundo. Veja só, para crimes hediondos, é o que se trata aqui, nós teríamos, em geral, um apenamento de 30 anos. Pela lei atual, nós teríamos que esperar 20 anos. O sistema teria que acompanhar durante 20 anos para conceder ou não. É assim que a lei prevê uma liberdade. Por isso, a liberdade condicional que pode ser revertida a qualquer tempo. Ampliar de dois terços para 80% do tempo da pena, a rigor, pode nem representar, do ponto de vista da quantidade de anos, um aumento tão grande. Seria aumentar de 20 para 24 anos. Agora, qual é o significado disso? O mais importante é o sentido pedagógico do Código Penal. Se, em duas décadas, o sistema não for capaz de avaliar um detento, do ponto de vista, inclusive, psicológico, comportamental, para ver se ele tem condições de ser condicionalmente liberado, se ele não oferece risco à sociedade, então, será aqui decretar a falência total do sistema. Por isso, não adianta aumentar de 66% para 80%. Há uma tendência a achar que a dureza da pena, ela resolve o problema da segurança, ela reduz os índices de violência, e não necessariamente o problema mais complexo, políticas sociais, políticas de educação, de formação tecnológica, há oportunidade para a juventude. Hoje, 70% dos presos não têm 30 anos de idade. É o nosso futuro que está sendo destruído. No meu estado, dos quase 13 mil presos, quase 8 mil, têm entre 18 e 29 anos. crimes hediondos, tortura, devem receber a pena máxima permitida no país. E se a pena máxima, dois terços dessa pena, é um período bastante significativo, duas décadas, para que o sistema avalie se é justo ou não garantir condicionalmente a liberdade. Por isso, presidente, eu proponho que nós adiemos e retiremos de pauta esse projeto. Obrigado. A legislação brasileira, ela é rigorosa, pode se tornar mais rigorosa. Por exemplo, debate-se que crime de corrupção se torne crime hediondo. Há projetos desta natureza. Da mesma forma, crimes de tortura já estão incluídos no artigo 83, que pretende se mudar. Quando nós nos posicionamos para retirar, pela retirada do projeto, nós estávamos nos posicionando baseado no substitutivo já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Não é outro. E é esse substitutivo que diz, olha, precisamos exigir 80% do cumprimento da pena para que um juiz possa decidir se libera condicionalmente ou não o apenado. Nós estamos tratando de crimes hediondos, tortura, crimes dessa natureza. todos sabem que a pena será em torno de 30 anos de prisão. Portanto, mesmo que nós pudéssemos dizer que uma diferença a depender da pena de 4 ou 5 anos não seria tão significativa, mas a rigor, por quê? Porque do modo como está hoje o Código Penal, você teria duas décadas. É um tempo bastante grande para que um juiz analisando o comportamento, analisando inclusive do ponto de vista psicológico, portanto, baseado num parecer técnico, possa ou não decidir pela liberação condicional do apenado. Aí alguns propõem, não, se ele foi condenado a 30, ao invés de se esperar 20 anos, esperemos 25. Sim, o que se ganha com isso? O Código Penal, mesmo sendo de 1940, ele tem, ele é baseado em um princípio, que é o princípio da crença da ressocialização. Aqui nós sabemos há uma bancada evangélica muito significativa. E o que mais eu vejo pela televisão, nas conversas com religiosos, com pastores, é a certeza dessa... Conclui, deputado. Para concluir, da mesma forma, há muitos casos em que as pessoas, mesmo tendo cometido crimes, bastante de intensidade em termos, digamos, da perversidade, conseguem se ressocializar. Mas é verdade que hoje as penitenciárias... concluindo, as penitenciárias são verdadeiras escolas do crime. Quem bate carteira e não tem advogado vai aprender com narcotraficantes, com traficantes de armas, traficantes de pessoas a praticar o crime que é esse comando de dentro da criminalidade. Por isso, não joguemos a nossa juventude nas mãos dos doutores em crime. Se podemos salvar vidas, apostemos de que é possível salvar. Muito obrigado. Obrigado.